Uma sala geek não compreende apenas um home cinema. Nós temos diversas atividades que são realizadas aqui dentro. Nós temos vários recursos de áudio e vídeo que automaticamente necessitam de um tratamento acústico diferenciado no espaço. A utilização de carpete no piso também foi intencional, porque ele tanto delimitou a área de jogos quanto favoreceu o acusticamento do ambiente. E eu encontrei na Espaço Vinílico um fornecedor que tem uma ampla variedade de produtos e contribuiu para deixar o meu espaço ainda mais sofisticado.